Hoje vamos preparar mais uma dica deliciosa e que eu tenho certeza de que vai te deixar de boca aberta quando descobrir os benefícios. Você já experimentou o suco de cenoura com limão? Confesso a vocês que depois que experimentei esse suco, faço sempre aqui em casa. Ainda mais por ele ser muito nutritivo, saudável e repleto de benefícios. É só ficar aqui comigo para aprender o passo a passo desse suco e fazer hoje mesmo aí na sua casa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Então vamos lá. Eu vou tirar a casca de uma cenoura média e cortá-la em rodelinhas, tá bom? E vou extrair também o suco de um limão. Pessoal, tanto a cenoura quanto o limão são ingredientes super saudáveis e nutritivos, perfeitos para serem acrescentados dentro de uma rotina de alimentação saudável e proporcionar mais bem-estar e saúde. Este suco, além de ser rico em nutrientes essenciais ao nosso organismo, ele também possui muitas fibras e poucas calorias. E por isso, ele é ótimo para ajudar com a dieta de manutenção ou perda de peso, já que ele oferece mais saciedade ao nosso corpo e ainda colabora com a melhora do trânsito intestinal. Além de possuir propriedades antioxidantes, diuréticas e termogênicas, o que ajuda a diminuir o inchaço corporal e a gordura localizada, principalmente aquela que fica acumulada na região da barriga. Além de fornecer mais ânimo e energia ao nosso corpo, o que nos ajuda a ter mais disposição para realizar as atividades do nosso dia a dia e combater o sedentarismo. Além disso, este suco também colabora para oferecer uma maior hidratação ao nosso organismo, além de fortalecer o nosso sistema imunológico e ainda contribuir para um bom detox de todo o nosso corpo, ajudando a eliminar as impurezas e a proteger a saúde de nossas células. E por esse motivo, este suco, além de nos ajudar com a imunidade, ele também favorece a saúde da nossa pele, prevenindo o envelhecimento precoce e ajudando a manter uma pele sempre jovem e saudável. Além de ser muito bom também para fortalecer as nossas unhas e os nossos cabelos. E é claro que não podemos deixar de falar que ele é muito bom para a saúde dos nossos olhos. Afinal, muitos já devem saber que a cenoura é bastante conhecida por ser um ótimo alimento para cuidar da visão, não é mesmo? Isso porque ela é rica em vitamina A e em beta-caroteno, que são nutrientes essenciais para manter uma boa saúde visual e evitar o desgaste ocular. Este suco também possui propriedades que ajudam a controlar o pH interno do nosso organismo. Ou seja, quando consumimos este suco com regularidade, ele pode contribuir para remover o excesso de acidez do nosso corpo. E dessa forma, ajudar a combater o excesso de ácido úrico, por exemplo, que é uma das principais causas de muitas dores e inflamações nas juntas e em nosso corpo. E para finalizar, é claro que este suco é ótimo para contribuir com a saúde cardiovascular. Isso porque ele é rico em potássio, que é um nutriente essencial para ajudar no controle dos níveis de sódio em nosso organismo, podendo ajudar a combater a pressão arterial elevada. E como ele é rico em vitamina C, antioxidantes e propriedades diuréticas, ele também é muito eficaz para ajudar no controle dos níveis de colesterol e triglicerídeos do nosso sangue, além de ajudar a prevenir o acúmulo de gorduras em nossas artérias. Dessa forma, este suco é muito benéfico para cuidar do nosso coração, prevenindo o surgimento de doenças cardiovasculares, como o infarto e o AVC, por exemplo. Eu disse que esses benefícios iriam te deixar de boca aberta. Então, se você já está curtindo o nosso vídeo de hoje, já aproveita para deixar aquele joinha. Isso ajuda e muito para que este vídeo alcance cada vez mais pessoas que estão em busca de uma melhor qualidade de vida e uma alimentação mais saudável. E motivos não faltam para começarmos a incluir este suco hoje mesmo em nossa alimentação, não é mesmo? Então, vamos ao preparo do nosso suco. Eu vou colocar dentro do meu liquidificador uma cenoura cortada em rodelas e sem a casca e o suco extraído de um limão. Acrescento também 300 ml de água. Agora é só bater muito bem. Eu deixei o meu misturando aqui por dois minutos, tá bom? Agora já está pronto! Não precisa adoçar não, e eu gosto de beber sem coar mesmo. Bem fácil, não é mesmo? Com poucos ingredientes e que normalmente sempre temos em nossa cozinha. Fica maravilhoso, de verdade! Agora é só você experimentar aí na sua casa. Acredito que você irá adorar! E esse foi o nosso vídeo de hoje. E para eu saber que você esteve aqui comigo, peço que deixe aqui nos comentários um emoji de coração combinado. Pois dessa forma, eu saberei que você esteve aqui comigo e que gostou na nossa dica de hoje. Agradeço demais pela sua companhia. E já estou aqui te esperando em nosso próximo vídeo. Então, já clica em cima do sininho para não perder nenhuma novidade. Um forte abraço e até mais!